Música Conscientizar as gerações futuras na importância da sustentabilidade é um compromisso permanente do sistema Firjan. E é por isso que o Humanidade 2012 apresentou o seminário A Voz do Professor, na parceria SESI e SENAI do Rio e São Paulo. A educação é uma prioridade para nós, não é possível desenvolvimento econômico sem qualificação das pessoas. E, portanto, os empresários tomam como ação corretiva uma decisão de investir mais pesadamente na educação e, obviamente, isso nós fazemos no Rio através do SESI e SENAI. O evento provocou reflexões sobre a importância fundamental do professor e estimulou os profissionais da educação a adaptarem-se às novas tecnologias e inserirem o conceito de sustentabilidade no dia a dia das salas de aula. Esse evento é importantíssimo dentro do contexto em que ele se realiza é dentro desse debate sobre sustentabilidade, sobre a questão planetária onde estamos, para onde vamos e isso tudo passa pela educação. Por isso é importante esse movimento de ter tantos professores numa sala como hoje. Esses professores, eu tenho certeza, que vão sair daqui com uma bagagem extremamente rica e poderosa. Os professores têm um mega problema hoje no mundo inteiro e em todos os cenários de ensino porque os ambientes de geração, de criação, de distribuição de conhecimento eles se ampliaram muito, muito para fora do sistema escolar formal. O desafio do professor e o desafio das escolas é monumental e a consciência de que a escola passa por um período de transição e o professor, com ela, está nesse mesmo ato, vamos dizer assim é o que cria as possibilidades de futuro. Eu sou extremamente otimista em relação a isso. Sistema Fijan, investindo na transformação das gerações futuras.